Olá, crianças! Como estão vocês hoje? Bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre verbas de acion. Então, quais são verbas de acion? Ação de acion são todas as coisas que podemos fazer. Então, toda vez que a gente faz alguma coisa, that's an action verb, ok? Mas hoje nós vamos falar de alguns action verbs que nós fazemos ao longo do nosso day. But, first we're going to divide the day in three parts. Primeiro, a gente vai ter que pensar no dia em três partes diferentes. The first part is the morning. Yes, so the morning is when we wake up and the sun is coming up e o sol está nascendo e é de manhã, in the morning. Can you repeat? Morning. Good job. And then, depois que acaba o morning e chega a hora do have lunch, it is the afternoon, yes. Então, de tarde, that's when you go to school. Afternoon. Good job. And then, acabou o afternoon, the sun is going down and the moon is coming up and then we have the evening, yes. So, the evening is when we have the moon, de noite. Good job. Say evening. Nice. E ao longo desse day, in the morning, in the afternoon and in the evening, a gente acaba fazendo, então, alguns action verbs. So, I'm going to start. The first action verb we're going to talk about is get. Get up. So, get up, it's when you wake up. So, you open your eyes and you get up of the bed. E você levanta para se arrumar. So, get up. Can you say get up? Nice. Perfect. Then, you go to the kitchen and you have breakfast. So, you can have a fruit or a cereal or bread. Something like. That's called breakfast. Have breakfast. Nice. And then, after the breakfast, you can, I don't know, feed the pet. Oh, so you give food. Você pode dar o quê? Feed the fat. The fat. Dá o quê? Comida para o seu bichinho de estimação. Yeah. Feed the fat. Nice. Okay. And then, you can walk the fat. Yes. So, you walk the fat. You take your fat to walk. Quem tem dog or maybe other pets, você pode passear com o seu bichinho. So, walk the fat. Nice. And then, you change your clothes and you go to school. Eu sei, gente. A gente não está indo para a escola nesses dias, né? Mas, normalmente, é isso que a gente faz. Hoje em dia, eu acho que vocês se arrumam e vão para a frente do computador ou para o seu quarto, o seu cantinho de estudo. But let's say, go to school. Okay? So, go to school. Nice. Ai, que acabou a escola, acabou o seu estudo. Você pode brincar um pouquinho. e, lógico, you can play. And then, you eat dinner. Yes. You eat. Eat dinner with your family or alone, whatever you prefer. So, eat dinner. That's in the evening. Okay? Depois que você comeu, you can wash the dishes. Yes. Wash the dishes. Wash the dishes. And after that, you're so tired that you go to bed. Yes. You go to bed because it's time to sleep. So, you go to bed. Okay, kids. So, that's all the action verbs we're going to see today. Okay? A gente vai ver mais alguns deles e falar sobre eles de novo na próxima aula. O que eu quero que vocês pensem agora é quais action verbs desses que a Tietchan ainda falou, vocês fazem in the morning, quais desses vocês fazem in the afternoon e quais desses vocês fazem in the evening. Yes. Vamos pensar? Volta o vídeo, vê todos os action verbs e pensa qual que você faz em qual horário do dia. Okay? E eu vejo vocês na sexta-feira. Bye. Love you.